São Paulo, 31 de dezembro de 2023, aqui na avenida mais famosa da cidade, Ipiranga com a São João. E aqui atrás, a massa, a São Silvestre. É o colorido, é a diversidade, é o amor, é a alegria, tudo de bom. Esse é o cara. PG, o que é esse final de ano, 2024, fechando com a São Silvestre? É qualidade de vida, é um prazer com os meus amigos, encontrar os amigos, o melhor fotógrafo de São Paulo. É uma retrospectiva do ano, né? A gente consegue se superar e pensar como foi o ano e também planejar o próximo ano, que é muito importante. E é uma festa muito gostosa e a energia é muito boa. A energia e a integração das pessoas, isso é o melhor. Essa é a melhor parte, a São Silvestre, assim, ela realmente é uma festa, ela não é só uma corrida. É o começo da virada aí. Como é seu nome completo? Ingrid Cândido. O seu? Alex Rocha Box. Cara, é sensacional, é o jeito de fechar o ano de uma maneira boa. Cara, São Silvestre é uma alegria imensa. Eu recomendo pra todo mundo, se não aguenta correr, vem caminhar. Se não aguenta caminhar, para aqui do lado pra ver o povo chegar, vale muito a pena. Feliz ano novo, 2024, vai ser sensacional. Como é seu nome completo? Ronan. E aí? Não tem coisa mais bonita do que terminar o ano e começar o novo. Uma alegria dessa, uma prova inclusiva, uma prova de tantos amigos. Você falou uma palavra mágica, que é a palavra inclusão. E a inclusão no mundo hoje é a coisa mais importante que existe. Pois é, é importante falar mais de inclusão, porque a gente viu aqui um monte de amigos cadeirantes, de deficiência visuais, e as pessoas não os veem. E precisa enxergar, e essas pessoas estão junto com a gente, e tem muito o que desbravar. Seu nome completo? Paulo de Araújo Guerra. O que é essa corrida para você marcar 2024? Recuperação de um problema cardíaco. Ternei em agosto agora, ó. Uma corrida totalmente inclusiva, que vem todas as pessoas de bem. Exatamente. Como é seu nome completo? O Nordeste não poderia faltar. Vamos lá, vamos lá. De jeito nenhum. Inexplicável. Estar nessa São Silvestre, ele não explicável. E aproveitar o momento para desejar um feliz ano novo. Eu quero saber, e a guia, você passou para alguém? Não, não posso. Eu sou casado. O que é que foi essa corrida? Cobrir a São Silvestre? Foi maravilhoso, sensacional, 2023 de positivo. E que venha 2024 para nós, e para todos vocês, um forte abraço. Como é que vai, plateado? Eu estou indo bem, bem cansado, mas está top a corrida. Tem força ainda para chegar lá? Tem, tem, vou chegar na Brigadeira agora, é só subir. Parabéns, feliz, obrigado. Obrigado, obrigado. Foi maravilhoso, é uma superação total. Ontem eu estava com uma camiseta que dizia, um quilômetro é um quilômetro, rápido ou devagar. Então, o importante é vir, concluir. A corrida é um esporte coletivo, porém extremamente individual. É você e você mesmo. Como é seu nome completo? Aline Esperança. Aline Esperança, olha só. Eu sou de Maringá, no Paraná. Cauê Turismo. Cauê Turismo. Valeu. O que é isso, marcar 2024 com esse povo, com essa harmonia? É, não tem nada igual, não tem nada igual. Vocês são de onde? É, é uma sensação indescritível, né? Ou seja, vou fechar 2023 muito bem. Vocês são de onde? Recife. Recife, e vindo para São Paulo para marcar a presença. É, 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 é. Força! 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 Falta pouco! Força lá e fortaleça! Mário! 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 É hora de você encerrar bem o ano, lavar a alma e começar o ano novo de paz, feliz e alegre! Esse grupo de vocês é de onde? São Paulo! Bonde dos Mários! Arroba Bonde dos Mários no Instagram! Arroba Bonde dos Mários! Mário! 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 O que que é isso? Essa representação de lembrar das Paquitas e tá participando aqui da São Silvestre? É parte da nossa infância! É a emoção! Nós crescemos ouvindo Xuxa e hoje nós estamos realizando o sonho! Ela é a segunda vez e a primeira vez em São Silvestre como a minha grande ídola Xuxa da infância! Beijo! Melhor geração! E agora apareceu até o colete! Essa é pra fechar a corrida! Recife! O que que foi isso pra você? Foi maravilhoso, né? Maravilhoso! Apesar de eu ter caído com os braços machucados, o joelho, mas eu não quis desistir! Eu não tinha que dar a prova! É bom! Você veio de lá... É emocionante! Quantas vezes já? É a décima carro corrida que eu participo! Como é seu nome completo? Rosilda Maria Barreto Santos! Amém!